Eduarda Passou da hora de te perguntar Se você aceita Sair da minha vida Sem briga Economiza tempo e chororó Facilita Acredita Já não tem mais vida o nosso amor Sair da minha vida Sem briga Economiza tempo e chororó Facilita Acredita Já não tem mais vida o nosso amor Você queria algo novo Seja bem-vindo a nossa despedida Se namorou Eduarda Vai se preparando Porque a noite vai ser inesquecível Pode confiar Vai ser surra de emoções É melhor nem passar em meu Pode borrar Vista a sua melhor cara de surpresa Até que enfim tomei coragem Respira fundo Passou da hora de te perguntar Se você aceita Sair da minha vida Sem briga Economiza tempo e chororó Facilita Acredita Já não tem mais vida o nosso amor Sair da minha vida Sem briga Economiza tempo e chororó Facilita Facilita Acredita Já não tem mais vida o nosso amor Você queria algo novo Seja bem-vindo a nossa despedida De namorou Você queria algo novo Seja bem-vindo a nossa despedida De namorou Seja bem-vindo a nossa despedida Seja bem-vindo a nossa despedida Seja bem-vindo a nossa despedida